DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Luan PJ, sem graça, sem gracinha porra Ela passou lá na boca com aquele rabão gigante Chamei ela pro combate, uma proposta interessante Humor baseado sentando pros traficantes Humor baseado sentando pros traficantes Humor baseado sentando pros traficantes Tu gosta né piranha? Assim ó Gosta de fumar maconha, gosta de fuder na onda Gosta de fumar maconha, gosta de fuder na onda Dá uns tragos no beck e depois põe meu pau na boca Dá uns tragos no beck e depois põe meu pau na boca Dá uns tragos no beck e depois põe meu pau na boca E na onda da pica tu toma E na onda da pica tu toma E na onda da pica tu toma, tu toma, tu toma essa piranha E na onda da pica tu toma, e na onda da pica tu toma, e na onda da pica tu toma, tu toma, tu toma essa piranha Então toma, 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 toma piranha E na nitroponte as partes é tudo treinadas, piranha toma doce e fica tudo alucinada Mexendo, jogando a bunda, balança, tacando a raba Mexendo, jogando a bunda, balança, tacando a raba Mexendo, jogando a bunda, balança, tacando a raba DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ, sem graça, sem gracinha porra Ela passou lá na boca com aquele rabão gigante Chamei ela pro combate, uma proposta interessante Humor baseado sentando pros traficantes Humor baseado sentando pros traficantes Humor baseado sentando pros traficantes Tu gosta né piranha, assim ó Gosta de fumar maconha, gosta de fuder na onda Gosta de fumar maconha, gosta de fuder na onda Dá um estrago no beck e depois põe meu pau na boca Dá um estrago no beck e depois põe meu pau na boca Dá um estrago no beck e depois põe meu pau na boca E na onda da pica tu toma, tu toma, tu toma essa piranhona Então toma, 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 piranhona E na nitroponte as partes é tudo treinada As piranha toma doce e fica tudo alucinada Mexendo, jogando a bunda, balança, tacando a raba Mexendo, jogando a bunda, balança, tacando a raba Mexendo, jogando a bunda, balança, tacando a raba